Se o Michael Jackson é o rei do pop, porra! R10 do Pinto é o rei do tubo E é o rei da puta! Vem aquecendo o bucetão Enfia na sua xereca o pico do a quatro bal Vem aquecendo o bucetão E vai edição na bucetī Proweび ele e vano vi E vai edição na bucetī Proweび ele e vano vi E vai edição na bucetii Vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pica Vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pica Vou descendo, vou descendo, vou descendo a bucetinha É no baile de favela que a peranha se arrega É no baile de favela que a peranha vai vai Vapirão, 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 Vapirão Aí dá, você tá senão tapando, Vapirão, Vapirão, Vapirão Aí dá, você tá senão tapando, Vapirão, Vapirão Aí dá, você tá senão tapando, Vapirão, Vapirão A concorrente até se escoe, aí, porque é o bravo tem nome DJ ML de Caxias, igual esse cara tá parecendo O Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão É noz não, me tropané, o Cetão, o Cetão O Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão Ae, O Cetão, o Cetão, o Cetão, o Cetão Venha aquecendo o Bucetão, descendo com o Bucetão Venha aquecendo o Bucetão, descendo com o Bucetão Enfia na sua xereca o pico do A quatro bal Enfia na sua xereca, o pico do a 4 bilhões Vem aquecendo o bucetão, descendo com o bucetão Pro ML vai novinha, vai descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pica Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha É no baile de favela que a feira é essa regra É no baile de favela que a piranha vai 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 pran, vai pran, vai pran, vai pran, vai pran Aí dá, você tá se não topando Vai pran, vai pran, vai pran, vai pran, vai pran Vai pran, vai pran, vai pran, vai pran Aí dá, você tá se não topando O que ocorrece até se escode, aí, porque o bravo tem nome DJ ML de Caxias, igual esse cara aí tá pra nascer, pô Pode vir, tá? Pela boca, seu fela Mano, eu gosto do Nekutu, canal do R10 eu pinto Mais uma exclusiva, oxe